E as pessoas, gente, olha só, tem muita gente que só dorme com preguido, com remédio, assim. Muita gente, eu fico abismado porque vários amigos até falam, ah não, só durmo se tomar um negocinho lá. E eu falo assim, cara, eu não preciso disso. Mas porque existe uma rotina de alimentação, de exercício físico, de qualidade de vida. Saúde mental também, saúde física. Saúde mental, positividade, aí você tá bem. Aí não consegue desligar e fica... Mas é porque alguma coisa tá desregulada. Provavelmente você não tá cumprindo essa regra pra uma vida plena, né? Que é você cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação. Isso é uma das bases do que a gente ensina lá na nossa academia de jiu-jitsu, né? Grace Korra, o nome da academia. Ela é inspirada no código 753 dos samurais, que são as sete virtudes do guerreiro. As cinco chaves pra saúde e os três estados mentais que, em conjunto, trazem pro indivíduo, né? Um equilíbrio emocional, né? Emocional, saúde. E é isso, a gente tenta aplicar isso lá. Desde as criancinhas, a gente faz a roda da conversa no final da aula, trazendo um tema sobre esse assunto, né? Com a relação que a gente tem com os nossos alunos adultos também. Tanto os homens como as mulheres, a gente sempre tá, sabe, cordialidade, incentivando. Falando sobre esses aspectos, né? É, por exemplo, a benevolência. É um tema que nós temos um mês que nós falamos sobre a benevolência. Eu tô falando com a criança, ele tem que ser benevolente com os amiguinhos. Aí a gente faz uma campanha de doação, né? Pra alguma ONG. Então eles se preocupam com isso. A gente mostra a importância que isso tem. Ao longo do mês, eles cumprindo as metas, eles ganham um grau, né? Que assim, é uma conquista deles de benevolência. Então isso a gente tá incentivando e colocando ali, já incutindo na mente deles, a importância de eles serem benevolentes. Já nos adultos, quando você aprende jiu-jitsu, você tá ali, tô eu e você numa luta, eu não posso querer te humilhar ou te machucar. Eu tenho que ser benevolente com você pra que você possa aprender e construir junto comigo essa nossa evolução. São diversas habilidades ali que são desenvolvidas ao longo da... Ao longo, não é só a técnica de jiu-jitsu, né? Você vai muito além, é pra você empoderar as pessoas mesmo. E aí isso a gente consegue. Então eu tô abordando isso porque eu, hoje, treino muito jiu-jitsu, né? Faço meu boxe também e tal. Mas você ter essa experiência numa academia, de estar vivenciando tudo isso, você traz isso realmente pra vida pessoal. Então, por exemplo, eu vejo que hoje eu sou muito mais organizado, muito menos ansioso do que eu era anos atrás, né? E eu acho que a prática do jiu-jitsu, pra mim, foi fundamental, sabe? De trazer essa consciência, consciência de quais são os meus limites, sabe? Do que eu posso ter humildade, né? Então hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada do que eu tinha anos atrás. E isso tem tudo a ver com o nosso símbolo é um triângulo, né? E cada ponta do triângulo significa o corpo, a mente e o espírito. Quando você tá desequilibrado em alguma área, você começa a ver que as coisas não começam a andar do jeito que a gente quer pra uma vida plena. Então a gente tá sempre de olho ali, dando nota. Você pode se dar nota. Tipo, ah, vamos ver como é que eu tô na minha coragem. Vamos ver como é que eu tô na minha benevolência. Eu preciso melhorar. Ou então, pô, meu sono não tá bom. Eu preciso melhorar. Então você vai ponto a ponto desses três e você vai se equilibrando. Porque a vida é o quê? É o equilíbrio. Você não precisa ser radical demais, mas também não precisa chutar o balde pra caramba. Então vamos viver num equilíbrio que você consegue viver bem. Eu lembro que você postou um negócio que você tava com as crianças. Não sei se era na Disney ou em algum outro parque. Que alguém tava com medo de ir na montanha russa. E foi. E daí você falou assim, tá vendo como valeu? Não valeu a pena você ter vencido o teu medo de ir? Porque daí queria ir de novo. Alguma coisa assim. Exatamente. A gente faz os testes lá em casa, né? A gente brinca que é o teste de coragem. Teste de coragem. Ah, pô, tô com medo de ir na montanha russa. Você quer ir? Vamos lá, olha só. Você tá com esse medo. Vamos respirar. Então traga as ferramentas de inteligência emocional e de autocontrole que a gente também ensina no tatame. Calma, vamos parar. Para. Respira. Concentra. Pensa que vai ser muito legal. Dá aquele medo, mas você vai passar por cima disso. Você é muito corajosa. A respiração é super importante, né? A respiração é fundamental. Porque quando você tá tenso, você comprime, diafragma, tudo. E você fica com respiração curta. E aí você começa a respirar no tronco. E se estressa o corpo. Já entendi tudo, então. E é quando você respira. Quando você respira no tronco, você traz mais ansiedade, mais angústia pra você. E parece que não enche. Não enche. Não enche. Aí aquilo ali vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. Você vê que pessoas quando estão com crise de pânico e tudo, elas tendem a ter essa respiração mais aqui no tronco. E aí a minha filha foi. É claro que a gente tem que ter um limite, né? E esse equilíbrio de, você tem que ir na montanha-russa, você é obrigada? Não. Isso a gente não faz. A gente conversa, se for da vontade delas, aí a gente vai superando essas situações de medo do dia a dia. E ela adorou. Eu lembro. Eu quero de novo, eu adorei. Eu adorei. Foi muito legal. A gente foi na Disney no elevador que cai. Rapaz, ela bateu exatamente a altura do que era possível. Só que ela tinha três anos de idade, cara. Eu não sei nem como é que eles permitem uma criança de três anos de idade naquele elevador, porque até a gente era um negócio despenca, entendeu? Ela veio do meu lado. Eles avisam no nome, né? Ele cai. Não, eu falei. Falei, filho, olha só. Esse é muito assustador. Muito. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Não precisa do teste de encoragem aqui, filho. Tá tudo bem. Você tá liberando desse teste. Fica aqui. Fica aqui. Espera, gente. Não vai. Vai, porque eu quero ir, porque a Sofia mais velha tava indo, então, ó, né? Aí ela, não, porque eu vou, porque a Sofia vai. Falei, então tá bom. Mas olha só, se entrar, não tem como sair. Quando subiu, caiu ali. Mamãe, eu quero ir embora, por favor. Falei, não tem mais o que fazer. O menino fechou só. Tadinha. Agora eu não tenho mais como sair daqui. Tadinha.